Para tornar as administrações cada vez mais eficientes e aproximar ainda mais da população no interior, o Tribunal de Contas dos Municípios promoveu mais um encontro regional, desta vez em Águas Lindas, no entorno de Brasília. O município tem cerca de 200 mil habitantes, sendo o quinto mais populoso de Goiás. Na Câmara Municipal, prefeitos, vereadores e representantes de 40 cidades participaram de palestras e cursos ministrados por auditores do TCM. Durante o seminário, foram abordados temas como o portal da transparência, contratação de pessoal, licitações e monitoramento das contas de governo. O Tribunal está percorrendo o Estado para qualificar as gestões nos municípios e tirar dúvidas. Este foi o terceiro encontro regional de sete que vão acontecer até maio. Tenho certeza que esse encontro vai trazer realmente benefício tanto para os nossos técnicos quanto para a nossa população. É importante que nós acompanhemos as orientações do Tribunal de Contas, então esse é o momento em que eles nos preparam, preparam as nossas equipes para que a gente possa, ao mesmo tempo, prestar um bom serviço para a nossa população e também não incorrer no risco de cometer irregularidade. Sabendo que a gente tem todas as informações e todas as orientações do Tribunal de Contas, para que a gente possa fazer uma boa gestão e que a gente consiga atender as leis e cumprir o nosso dever. Essa audiência vai nos trazer a todos os legisladores, as autoridades da região, a importância de legislar próximo do cidadão, do contribuinte, do cidadão que conhece melhor as necessidades dos bairros e das suas cidades. Quando procura cumprir o planejamento, esses instrumentos de planejamento governamental, isso gera uma efetividade, gera resultados positivos. Nós estamos conscientizando o gestor, é necessário que se avalie se aquilo que ele está fazendo, se a comunidade, a população está recebendo como benefício, está verdadeiramente indo em benefício para melhorar a condição de vida daquele cidadão. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.